Olá pessoal do YouTube, aqui com vocês mais uma vez o Leandro da Manobra da Arte com uma dica aqui bem interessante, que já era para eu ter feito antes né o sabre novo da Steele vem com uma furação muito pequena então eu tenho percebido já há muito tempo uma lubrificação deficiente que a hora que você começa, você abre a bomba para lubrificar mais, ainda assim fica faltando né óleo, não dá uma lubrificação boa cortando madeira seca aí o que eu fiz, eu peguei ó, comprei uma broca de 3mm ou 1 oitavo né e abri a canaleta um pouquinho aqui ó, o duto de óleo, tá vendo não é uma coisa excessiva, até porque as outras marcas já vem com um furo de 5mm só que depois que você passar a broquinha é bom passar bem a lixa para tirar a rebarba que fica aqui ó tá vendo ó, fiz os dois lados, abri a canaletinha que ela original é uma vergonha essa é da 661 né, o sabre de 36 facas e o da 260, o furo é muito mais generoso do que esse daqui é um 5mm também tem outras marcas de sabre ó olha só o furo, a diferença o furo de lubrificação é muita diferença ó observa observa olha só a diferença tá vendo é muita coisa ó aí o que acontece sendo que o sabre original olha, é um furículo é um furículo então não vai aquela quantidade generosa de óleo à vontade, tranquila fica aquela coisa forçada né, tem que ficar abrindo bomba, fechando então é um vídeo bem curtinho né mas eu deixo aqui a minha dica e lembrando que mesmo que for uma broquinha de vidia própria pra furar metal duro ela acaba quebrando a vidia viu então pode usar uma broca comum mesmo e você pode saber que ela já era pode jogar fora eu vou usar só pra fazer isso aqui mesmo e depois ela não vai prestar pra mais nada porque esse aço é um aço um aço mola muito duro mesmo ok pessoal então eu deixo aqui a dica ok beleza né então qualquer dúvida dê uma aí pros comentários aí se inscreva no canal né clique no sininho pra receber a notificação dos vídeos novos e um abraço a todos